boa tarde meu povo e aí tudo bem com vocês graças a deus tabau apesar da enfermidade mas o resto deus faz a obra é pessoal eu não filmei eu soldando o radiador como eu disse no outro vídeo anterior mas eu quero mostrar pra vocês o resultado do trabalho aqui do radiador já está montado pode colocar agora o console aqui no trator como eu tive que trocar a ventolina a hélice estava pegando na lata o radiador e estava cortando o radiador já está montado já está funcionando um bf 65 voltra motor aqui é três cilindros siso paulo o radiador já está 100 montado trabalho bem feito agora vou dar uma partida nele para ver como é que ficou aparentemente 10 paletas, bem balanceada, palmeia nova 100%